Galera, nos últimos dias o que mais se fala na internet é sobre o ataque dos Estados Unidos contra o Irã. O presidente Trump ordenou que com drones acontecesse um ataque a um comboio e nesse comboio estava um general chamado Soleimani. E esse cara é considerado um dos caras mais importantes lá do Irã, ele é considerado um herói nacional. E esse cara acabou morrendo nesse ataque dos Estados Unidos e já sabe o que aconteceu na internet. Explodiu aí o assunto de terceira guerra mundial, possível terceira guerra. E mano, o brasileiro vendo essa desgraça toda, ele estava com medo, mas ele vai forte para o Twitter fazer o que? Fazer piada, fazer memes, que é algo que a gente sabe fazer. Se a guerra fosse de memes, a gente venceria todas. Eu até fiz um vídeo para vocês uns dias atrás falando sobre essa zoeira que o brasileiro está fazendo, sobre os memes, apesar do assunto ser extremamente sério. Só que assim galera, os memes, essa zoeira toda não é o mais engraçado. O mais engraçado foi o que aconteceu ontem. Porque ontem eu estava no Twitter e eu vi que um deputado brasileiro, sabe o que ele fez? Ele postou um vídeo de gameplay de um jogo, tá? Gameplay. E ele disse que era o vídeo de ataque dos drones dos Estados Unidos ao Irã. E aí eu não preciso falar mais nada, né? O cara passou vergonha para a internet toda. Então galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a fake news que o deputado brasileiro está fazendo com gameplays falando sobre o ataque nos Estados Unidos. Antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, eu já te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Bom, então vamos lá galera. O que aconteceu? A gente tem um deputado chamado Carlos Zaratini. Ele é do PT de São Paulo. E ele postou nas redes sociais um suposto vídeo do ataque dos Estados Unidos ao general Soleimani, do Irã, né? O problema é que o vídeo não tem nada a ver com uma ação militar da vida real. Na verdade, ele faz parte de um game mobile, é um jogo de celular, olha só que incrível. Chamado AC-130 Gunship Simulator. Ele até, depois que postou, a galera começou a zoar ele muito, velho. Tipo, foi pra cima dele, zoar, fazendo um monte de meme com ele e tal. E aí a primeira coisa que ele fez, obviamente, foi deletar o post dele, porque ele tava passando muita vergonha no Twitter, tá ligado? Tipo, um monte de gente retweetando, compartilhando. Chegou muito rápido, explodiu muito rápido. E aí ele deletou. Só que a internet, né? A internet sempre salva essas coisas. O print é eterno, não tem como ele fugir. Então a gente tem aqui as imagens dele, mas também tem o vídeo que ele utilizou pra colocar no Twitch. Que foi exatamente esse aqui que eu tô colocando na tela pra vocês agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não acho que o veículo não vai mover mais. O que é isso? 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 A polícia está em casa para a gente. O que é isso? 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 A polícia está destruindo. E nesse vídeo mostra ali um ataque aéreo a um comboio Só que diferente do que aconteceu na vida real Isso aqui é uma gameplay de um jogo mobile E não é o único jogo que faz isso A gente já tem exemplos aí de outros jogos que já fizeram a mesma coisa Como por exemplo Call of Duty Modern Warfare, tá ligado? Então tipo, o cara passou uma vergonha danada tentando fazer ali uma fake news Tentando não né, ele fez uma fake news, tentou aí lacrar né Olha só aqui o ataque, vou mostrar pra vocês E acabou passando vergonha né A internet obviamente não perdoou Eu postei no Twitter aqui pra zoar ele também né Porque eu não ia perder essa zoeira Vocês também comentaram aqui bastante coisa A gente tem aqui um comentário bem interessante do Oi Luiz Que diz o seguinte O deputado petista Carlos Zaratini é um dos protagonistas da CPI das fake news Ele também postou um vídeo de game como se fosse um ataque militar americano que matou Soleimani São essas pessoas que querem ensinar você o que é falso e o que é verdadeiro Então olha só, o cara aqui é protagonista da CPI da fake news E tá fazendo uma fake news Olha só que incrível né Essa é a política brasileira né Temos aqui a galera zoando ele obviamente né O Márcio Galberto aqui postou Eis a imagem verdadeira do momento em que os Estados Unidos mataram o general iraniano As cenas são fortes E aqui a gente tem um jogo em pixels tá ligado E a galera aí zoando demais Tem também aqui um clássico né velho Do post do Alex falando Errar é humano Tá aqui a verdadeira imagem do ataque E ele postou aqui uma foto do Bomberman velho Que inclusive é um dos jogos assim que eu mais curto velho Bomberman é muito da hora velho Inclusive lançaram um Bomberman recentemente Mas eu joguei e não curti tanto Eu gostava mais dos jogos das antigas Tem um outro post aqui do Jota Franco falando Deputado, olha eu sei o que está acontecendo no Porto de Santos Precisamos da sua ajuda Aí a foto né Deputado do PT denuncia a exploração de luta entre trabalhadores no Porto de Santos E aí uma foto de Street Fighter Os caras estão lutando ali É óbvio isso aqui com certeza é tudo verdade né Ninguém tá zoando Tem o outro aqui né O Lulinha Araújo falando Tô pronto pra guerra Meu controle do PS4 tá carregado Headphone pronto Cadeira na frente da TV Só tô esperando a ordem do nobre deputado para começar o ataque Eu nunca pensei que ia chegar nesse nível Os caras pegando um videogame Pra dizer que é um vídeo do ataque É passar muita vergonha na internet né Pelo amor de Deus gente É passar muita vergonha Ele respondeu todas essas zoeiras Dizendo o seguinte O deputado né Carlos Zaratini Errei Em meio a essa comoção que estamos vivendo Com escala de guerra Publiquei um vídeo equivocado Dizendo que era do ataque dos Estados Unidos No Iraque Quando na verdade Era apenas um game O vídeo era muito similar Aos divulgados amplamente pela televisão Na próxima vez Vou ter que tomar mais cuidado E consultar a moçada Antes de publicar Abraço E feliz 2020 a todos Olha Eu Tudo bem Tudo bem que você errou Você não conhece os games aí Mas desculpa Foi engraçado E da próxima vez Antes de postar isso Você Tente não lacrar em cima né Até tem um post aqui falando né O Rubinho Nunes ó Não Carlos Você errou porque a vontade de lacrar É maior do que de checar a fonte Exatamente né Ele falou Agora Agora que eu vou consagrar Agora que eu vou postar aqui O vídeo exclusivo aqui do ataque E vou lacrar E não foi o que aconteceu né Passou vergonha É por isso que eu falo né galera Deputado É uma coisa complicada Quando é relacionada a games né A gente tem aí Muita informação passada por eles E muito preconceito também Com games né Como por exemplo O caso da grande Leila do vôlei né Que tá fazendo aquele Ajudando no projeto lá Da regulação dos esportes Que na nossa opinião Regulação Sempre é uma coisa ruim Apesar de inevitável O governo vai querer Meter o dedo né Em algum momento Mas é uma coisa horrível Regulação Então eles querem regular os esportes Tá tendo uma conversa Com a comunidade Sendo que ela Um tempo atrás Falou que jogos eletrônicos Não eram esportes né Não era esporte Arma e tiro Não é considerado esporte Não é que nem vôlei Não é que nem futebol Não é mesmo Então assim Tem que tirar também Os esportes de tiro Das olimpíadas Então também O que a gente mais tem também É político Falando que games Fazem as pessoas Ficarem mais violentas Quando acontece algum Desastre aí Com jovens Dizem que foi por causa Que eles jogavam Algum tipo de jogo Então assim mano O que a gente mais tem aí É deputado falando besteira Sobre videogame E dessa vez aqui Não foi uma coisa Que prejudicou os games Mas foi uma coisa Engraçada Na moral velho Não tem como deixar Isso aqui passar batido Porque o nosso amigo Carlos Aratini Acabou passando vergonha Pediu desculpa aqui Mas a piada vai ser eterna Desculpa aí Carlos Mas a piada vai continuar Por um bom tempo Mas comenta aí galera Você já tinha visto isso ontem Ou você só está sabendo Agora nesse vídeo Comenta aí Vamos debater junto Nos comentários Sobre como aí Os gamers estão atacando O Irã Porque pelo Carlos Aqui Os gamers são os responsáveis Aqui por fazer o ataque Enfim galera Memes à parte aí Comenta aí O que você achou Lembrando que Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever Na central A gente posta Dois vídeos por dia Um ao meio dia E um às sete da noite Então se inscreva Ative o sininho Pra ficar por dentro De tudo que acontece No mundo dos games Galera então Aqui quem falou com vocês Foi o White E eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais Fui